salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo esse aí galera o novo método de você está obtendo carros moto aeronave veículos especiais do complexo do galpão qualquer tipo de veículo do seu amigo galera é exatamente isso agora com uma versão diferenciada essa versão saiu é junto né com a versão anterior que eu trouxe aí era a versão de destruir o com né é para o amigo ficar bugado essa versão aqui é você não vai destruir o com porém não é massivo né outra versão você destruiu com lá no tempo certo com o amigo lá dentro ele ficava bugadão e assim conseguia pegar vários veículos na sequência sem ter que destruir novamente esse aqui a gente vai repetir o processo mas é muito fácil galera muito fácil mesmo bem fácil mesmo tá vamos lá para mim poder fazer esse glitch aqui eu vou precisar ter o centro de operação móvel tá bom galera dentro do centro de operação móvel tem um carro que eu vou perder tá bom esse carro é ele vai ser substituído pelo carro do meu amigo que no caso é esse carro aqui galera que eu vou estar pegando posso pegar uma aeronave posso pegar uma moto posso pegar um veículo especial dele do complexo do galpão qualquer tipo de veículo do amigo tá bom galera é eu vou ter que ser um associado do cassino tá bom vou ter que ser afiliado lá tá para mim poder ter acesso ao estacionamento e tá bem aqui atrás tá bom galera aqui ó o estacionamento tá ali beleza galera então para a gente fazer esse glitch aqui a gente vai precisar estar na sessão de convite e vamos precisar da ajuda de um amigo quem tá me ajudando aqui é ela Cinderela não quem olha que tá vindo lá galera é ela mesmo a bola aqui é a mulher maravilha do nordeste é a mulher maravilha do nordeste olha aí com seu seu pé 44 trajezinho é fra é coador de café beleza topzera olha aí bola kinga que demais ai que delícia ó nossa hein menina bof aqui tá nada tá bom galera é o nosso parceiro bola king tá aqui mais uma vez com a gente ainda na moral beleza então galera outra coisa que a gente vai precisar ter também o modo de mira diferente é tanto você quanto seu amigo vai ter que seguir o amigo com o modo de mira diferente tá bom então eu estou com mira livre assistida beleza e para você mudar o modo de mira você vai lá no modo história ou no criador vai clicar em configurações controle e mira livre assistida ou você usa trava completa depende se o amigo tiver com mira livre você usa trava completa ou trava leve né se você tiver com trava leve você segue o amigo com mira livre ok eu já segui uns brothers aqui eles estão com trava leve ou completa lá tanto faz então estou usando o modo de mira é livre assistida eu e o bola king tá bom então vamos lá galera aqui dentro do meu com como eu disse para vocês tem um veículo que eu vou perder tá bom para você poder armazenar um veículo aqui dentro você tem que ter uma configuração específica aqui dentro do seu com então na internet aqui o stock você vai é vim aqui em centro de operação móvel no espaço 2 você deixa módulo vazio ou oficina de armas não pode ser oficina de veículos e armas tá senão aqui no espaço 3 a gente precisa colocar o armazém pessoal de veículo e não vai dar tá bom então lá no espaço 2 ou módulo vazio ou oficina só de armas tá para você vir aqui no espaço 3 e colocar armazém pessoal de veículo para poder armazenar o veículo que a gente vai perder e pegar o veículo do amigo tanto faz aeronave qualquer tipo de veículo ele para aqui dentro do com tá bom vamos lá é vou sair com o veículo tá e a gente vai fazer um bug aqui tem que ter um time entre você e o seu amigo tá bom vamos lá bola onde foi esse cara tá doido tá correndo galera lá ó empolgou a mulher maravilha é o flash não filho a mandando beijinho olha aí galera a personagem parece ser um travesti viada augusta sem jesus tem poder vamos lá galera que que acontece agora o meu amigo ele vai segurar start tá ou option se tiver no ps4 ele fica segurando e eu vou vim aqui ó vou ficar em cima de estacionamento então a gente vai ter que ser no mesmo tempo tá eu vou clicar no estacionamento e ele vai soltar o start aí ele vai ficar com a tela do menu aberta e vai dar uma tela preta de fundo ok então vamos lá no 3 ó bola vamos lá galera 1 2 3 cliquei tá bom se deu certo ele vai dar uma vai aparecer o menu de pause para ele vai dar uma tela preta de fundo e eu vou aparecer aqui dentro do estacionamento sozinho se deu errado o bola king já vai avisar deu errado aí bola já tá dando o amigo com modo de mira diferente então já deu certo de primeira beleza mas aí se você aparecer lá fora deu errado se você aparecer aqui dentro deu errado o amigo que tá te ajudando que é o bola king vai ter que ficar numa tela preta e finita ele tira o pause e segue o amigo com modo de mira diferente galera vocês podem ver que ó ele já seguiu tá ele vai entrar no carro ó ele já seguiu e ele está bugado então vou vir aqui rapidamente no meu com já deixou com aqui pertinho seta para direita e aí galera eu vou ficar bugado tô travado que que o meu amigo vai fazer ele vai levantar o celular ele vai em é ativo é ativo é jogar serviço rápido atividade queda de braço amigos na sessão tá bom quando aparecer para ele um barra dois tá ele vai me avisar eu vou seguir ele tá bom galera ou ele vai me mandar um convite então mais especificadamente quando aparecer para ele um barra dois lá o meu mapinha aqui vai aparecer ó é serviço rápido com amigo né ali em cima daquele mapinha ali tá bom galera vai ser o tempo eu vou seguir ele aí eu vou ficar na tela de alerta e ele vai cancelar o serviço clicando em cima lá de jogar serviço rápido novamente aí tá bom olha lá apareceu tá agora eu vou vir aqui vou seguir ele tá ó vou vir aqui tá com a conta bake eu vou clicar aqui ó para seguir ele aí vai ficar na tela de alerta agora ele cancela pode cancelar o bola já estou eu já estou aqui na tela de alerta ele cancela tá eu vou clicar aqui vou subir para a nuvem tem que subir para a nuvem confirma um alerta de incapaz porque ele cancelou o serviço aí eu vou desbugar do com tá bom ó desbuguei beleza agora a gente vai vir aqui o amigo nem desce do carro nem nada já fica ali mesmo eu clico no cassino e clico aqui com o menu do game do ps4 você aperta botão ps do xbox botão do xbox aqui para poder é a gente voltar para imagem do jogo e aqui a gente aguarda 40 segundos a 40 segundos aí é ideal para poder bugar ficar bem bugado a gente fazer o bug aqui beleza então vou dar um corte no vídeo quando assim tiver passado os 40 segundos eu volto com vocês galera beleza estamos de volta aqui já passou o tempo tá bom agora meu amigo vai levantar o celular a e vai clicar em qualquer serviço desses que tá vindo aleatório aí menos o do gerald tá bom galera do gerald tá dando problema clica no do simon no do martin esses que tá vindo vem automático tá pode confirmar bola aí galera ele vai subir para o lobby aí ele vai subir para esse serviço tá bom e eu vou entrar aqui na tela eu vou entrar aqui na tela eu vou entrar aqui no estacionamento beleza aí ó foi a bom e agora é o seguinte galera é ó deu aqui que o amigo iniciou aqui mas cancela tá bom e o amigo vai dar uma bugada lá vamos tentar mostrar na imagem do amigo para vocês aí tá ele vai dar uma bugada lá mas é só voltar aí tá bom é vamos lá agora eu vou seguir o amigo o modo de mira diferente tá vou vir aqui ó eu ver quem é o brother que eu segui é o daniel aqui ó daniel tá com o modo de mira diferente vai mandar um salve para o daniel aí vamos junto daniel é nóis tá aí vou seguir o amigo com o modo de mira diferente confirma a primeira e cancela a segunda enquanto isso amigo dá uma bugada lá aí quando ele aparecer no lobby da missão que ele aceitou ele sai aí vai voltar aparece aqui no cassino tá bom enquanto isso vamos carrega e solicitando informações aqui ó confirma a primeira cancela a segunda tá vou apertar start gta online kit criminal e criminal volto e pulo do carro aqui ó esse do carro já era meu amigo já tá já tá parado aqui ó já tá ali ó dá para ver no mapa que ele já tá aí com nós ó eita doideira tá bom beleza galera agora ele é vamos lá agora vou ter que chamar meu com de novo tá bom ou se o amigo tivesse o com dele aqui ele me convidava para o com dele tá bom é mas enfim eu vou chamar meu com espero que ele apareça aqui atrás ou bola grava para mim os últimos dez minutos aí para mostrar para galera os últimos cinco minutos você consegue gravar aí e sabe onde é gravar a partir de agora não gravar os últimos aqui ó aconteceu de 15 a 5 minutos gravar o que aconteceu os últimos cinco minutos irmão lá embaixo tá aí galera vou ele vai gravar aqui eu vou vou mandar para vocês a imagem aí vai aparecer aí que gravou tá bom bom e conseguiu aí ele vai aparecer ele vai aparecer clipe do jogo gravado porque ele vai gravar os últimos cinco minutos que aconteceu no jogo e vamos lá bola agora cheguei irmão e aí ele vai encostar ali galera o amigo gosta aqui beleza eu vou ter que tirar esse carrinho aqui do lado tá atrapalhando aí ó agora sim agora eu colo aqui vai dar uma tela preta vou clicar para entrar sozinho vou ficar numa tela preta e aí eu vou seguir novamente o amigo com o modo de mira diferente tá bom é o daniel que está com o modo de mira diferente e para entrar no jogo vai vir a primeira tela de alerta eu confirmo e a segunda eu cancelo beleza aí vou ficar em primeira pessoa meio que o gadão tá e aí eu vou é tá entrando no no serviço aqui ó confirma a primeira cancela a segunda vou aparecer desse jeito aqui ó eu entro no carro e já era o carro é meu galera a bom foi puxado dá para dentro do como já era aí galera o método é inteiramente igual vai fazer esse procedimento é para pegar os carros não vai ter que destruir o com porém vai ter que fazer toda vez mas é bem fácil galera é bem fácil mesmo tá aí ó meu amigo trouxe o carro dele beleza aqui ó de boa os dois carros topzera demais ó poxa show de bola mano não dois tom muito louco aí o traxer no azul bebê com um branco por white tudo tudo mod top topzera topzera fabricação de Scott 3 tá bom carro não é marcado nem nada top vamos aí com a fábrica agora fazendo carros aqui no xbox one também o ps4 tem o save wizard mas aqui no xbox a gente dá os outros jeitinho aí também beleza valeu demais bola king tamo junto parceiro é nós tá bom brigadão pela força e aí galera o método era esse é só repetir identicamente da mesma forma tá bom vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto caramba você tá tão sexy em bola delícia me dê papai me dê papai tchau galera tamo junto e aí 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 e aí